E aí pessoal, aqui é o Edu e você está no canal do blog Mountain Bike Brasil Esse final de semana eu fui convidado para participar do Test The Best É um evento da Specialized que acontece em algumas cidades do Brasil Geralmente são promovidos pelas lojas da marca em cada cidade Chegando lá me deparei com uma quantidade incrível de bicicletas Tanto em modelo quanto em quantidade mesmo de bikes São vários modelos e várias bicicletas E eu fiquei num dilema danado, cara, o que eu produzo de conteúdo para vocês? Daí uma hora eu pensei, eu vou fazer um monte de reviews de todas as bicicletas Só que eu percebi que ia ficar um vídeo extremamente longo Ia ficar um vídeo repetitivo e ia ficar superficial Eu ia falar um pouquinho sobre cada bicicleta E talvez o cara que tinha interesse em aprofundar em algo mais Também não ia ficar satisfeito E eu não estava feliz com essa ideia não Então como o evento me surpreendeu Eu pensei, por que não trazer para vocês o que de fato acontece nesse tipo de evento Que a Specialized promove E recomendar assim, de verdade Se tiver algum dia aí na cidade que você mora Tenta aí porque vale muito a pena mesmo É bem legal Curte aí, acompanha E aí pessoal, estou aqui com o Robson da Specialized Você é o cara que, para Specialized você é o cara que estrutura, organiza e faz a logística do evento Para nós você é tipo aquele amigo que organizava o churrasco e as festinhas americanas Você é o cara que, para a galera que faz a gente se divertir Esse lado é divertido Para a empresa você é outra coisa, para nós Legal E eu estou falando isso pessoal Porque eu estava conversando com o Robson antes Eu tinha uma visão completamente diferente do evento E quando eu cheguei aqui eu vi que eu estava assim, absolutamente errado O teste de best me surpreendeu de várias formas Mas uma delas é a seguinte A preocupação que eles têm com a experiência do teste E quando eles falam de experiência do teste Não é você montar numa bicicleta e sair pedalando É um evento, como o Robson bem disse, reduzido, né? Reduzido Para um número pequeno de pessoas Por isso que ele acontece em vários locais Então se você não conseguiu ir numa oportunidade Você vai na loja que você tem relacionamento com os lojistas E aí você vai participar do próximo Funciona assim Comigo foi assim Tanto que é que desde agora eu estou participando O interessante é Você chega aqui Tem uma experiência Desde o momento em que você chega É recebido Faz o seu cadastro Você não tem que ficar esperando Meia hora, 20 minutos Para pegar uma bicicleta Você chega aqui Tem as bicicletas disponíveis Tem muita bicicleta Mas tem muita bicicleta Porque elas são dimensionadas Para a quantidade de convidados Então você tem uma sensação De que está sobrando bike Para todo mundo andar Exatamente Exatamente Eles têm uma preocupação Quando você chega Para ajustar a bike Conversam com você Não é um cara Que pega a bicicleta E te entrega Vai pedalar Vai pedalar Você tem X minutos Aliatoriamente Não Fala um pouquinho Como é que é isso Boa tarde Bendito Existe uma preocupação muito grande Em garantir essa experiência Uma experiência positiva Todos os ciclistas A gente olha Com um olhar muito singular A gente se preocupa Em saber se o ajuste está certo Se a experiência que ele gostaria de ter Está alinhada com as experiências Seja as bicicletas Na equipe Specialized Então a gente direciona Essa quantidade de pessoas Reduzidas justamente Para ter tempo Para ter um papo E entender Seja a bicicleta que ele use A bicicleta que ele gostaria De fazer aquisição Quais são os pontos de dificuldade Quais são as dúvidas Então isso Essa redução Nos condiciona A dar essa atenção E fazer com que A compreensão desse evento Seja bem simplificada Mas Que garanta uma atenção Que faça sentido para ele Que faça uma coisa Ser positiva E que essa recordação Seja sempre lembrada De forma Ó O próximo eu gostaria de ir O próximo eu quero de novo O próximo eu quero de novo Então é um evento De experiência Não só De subir na bicicleta Pegar a bicicleta E ir para qualquer trilha Eu me preocupo muito Em saber Como foi a experiência Depois do pedal Se o ajuste estava correto Seja nos pontos de contato No ajuste de pneu No sag de suspensão Que é um sistema que nós temos Então esses ajustes Vão garantir Com que a experiência Do ciclista Seja muito positiva Eu estava falando com o Robson Eu cheguei aqui Assim né Na minha cabeça Eu ia chegar com Um fogo desgramado Eu ia andar Em todas as bicicletas Vou andar em tudo Vou andar até em bicicleta Que eu já andei igual Só que outra Só que quando eu cheguei aqui Até conversando Tem gente que A experiência é programada Para você andar Em todas as bicicletas Se você quiser Exatamente Você anda em todas as bicicletas Só que o interessante disso É que você não Não é que você não possa Mas eles te orientam Você pega uma hardtail Aí você vai Vai Fala É Nesse caso Nós temos 10 experiências Então a gente A gente faz uma sugestão Para que eles comecem No caso desse evento Epic HT Epic Full Epic Full Evo Stamp Jumper Short Travel Long Travel Quenivo Ou Livo Rubê Diverge Tarmac E Ale E a gente pede Para que cada um Tenha um tempo saudável Às vezes uma volta no circuito Ou quando o circuito é mais curto Duas voltas Uma meia hora Quarenta minutos Contada a bicicleta E aí a gente faz Aquele momento ciclista O que você achou da bike Qual é o feedback Que você tem para nos passar O que te surpreendeu na bike Então É essa ideia Que venha Que aproveite Como se fosse uma criança Chegando na carga de diversão Eu fiquei assim Tem que ter Acho que isso é fundamental E vai condicionar O ciclista A ter uma decisão Muito assertiva Na hora da escolha E você está falando De decisão Eu estava conversando Com algumas pessoas O cara veio para andar Na bicicleta X Na bicicleta Y Ele tem experiência Nessas bicicletas Depois ele acaba Andando em outras Mas ele veio focado Vinhamos hoje Para testar As novas bikes Na bicicleta Y E testamos A Epic Gostamos muito E eu acho assim Que o que Me deixou mais encantado Foi a absorção de impacto Que ela tem Que dá um conforto Sensacional para a gente Muita diferença Porque a gente Andando de gira Tem que ter uma confiança Muito grande No produto Que você desenvolve Que você está apresentando Para você pegar Um cara Que está Interessado Numa sua bicicleta E falar Anda Vê se você gosta Tem que confiar muito E desde o ciclista Que não tem muita experiência Até o ciclista Que é super experiente Nós recebemos Todo tipo de ciclista Com toda base De relacionamento Com a bicicleta Em si Então O cuidado é o mesmo A gente tem Um algo Que a gente leva Muito a sério Que é o ciclista É o nosso chefe Então Tudo que for necessário Para que Essa impressão Seja positiva Ou surpreendente É o nosso papel É o nosso objetivo Show de bola Obrigado de verdade Seja bem vindo Obrigado Já pagaram a moqueca Aqui por ser Hoje já me prometeram Algumas coisas aí Vendo Espírito Santo Tem que comer a moqueca Eu agradeço Primeiramente Edu Obrigado Ao seu trabalho Todas as mídias Toda a forma De veículo de informação Que nos traz Todos os acontecimentos Tudo que acontece No nosso meio É super bem vindo E isso também alimenta Todo ciclista E aqui Principalmente Aquele que não tem Nenhuma base ainda E aí Ele segue Assim o exemplo Como foi passado hoje De motivação Então Eu parabenizo Pelo Obrigado Belíssimo Trabalho De coração De coração mesmo E é isso aí Que motiva a gente Exatamente Valeu Bom Eu espero que vocês tenham gostado Se é a sua primeira vez Por aqui Se inscreve no canal Curte Compartilha Manda para os amigos Ok Um abraço Tchau